A gente começa essa edição mostrando um problema grave enfrentado pelos moradores de Rio Largo. A falta de coleta está transformando a cidade em um verdadeiro lixão. A população reclama do mau cheiro e teme a proliferação de doenças. A denúncia foi feita pelo WhatsApp da TV Alagoas. Há um bom tempo as ruas de Rio Largo estão assim. A coleta de lixo não passa no centro há 10 dias. Nos bairros periféricos a situação ainda é pior. No conjunto Teotônio e Vilela, a sujeira se acumula nas portas das casas há 20 dias. Já Dilson tem um pequeno comércio e não aguenta trabalhar com o mau cheiro do lugar. É um caso sério, né? Demora passar o lixo aqui. Vem de longe, joga aí, vem de mercadinho na padaria. Joga alçada aí, é um mosqueiro chato, dado de cabeça na pessoa. Esse aqui é um dos pontos onde existe o descarte irregular do lixo. Agora a situação piora justamente nesse período de chuva de verão. Olha só, todo o lixo segue para a galeria de água pluvial e parte do conjunto acaba ficando alagado. O descaso na coleta de lixo foi denunciado ao Jornal do Dia, através do WhatsApp. Essa é a situação que se encontra aqui, a cidade de Rio Largo, totalmente tomada pelo lixo. Os moradores de Rio Largo estão dentro do lixo. Quem enviou o vídeo para a TV Alagoas foi o Sandro, que está preocupado com a saúde dos moradores. E você vê que várias crianças, quando começa a chover, começam a brincar, a andar pelo meio da rua e tudo mais. E isso pode vir a atingir não só a minha filha, que eu tenho também, e como filho dos outros. O prefeito Toninho Linz foi afastado em novembro do ano passado, acusado de ter deseado quase 3 milhões de reais ao contratar duas empresas que coletavam o lixo. O reflexo disso está em cada esquina da cidade. Neste ponto, por exemplo, tem vaso sanitário quebrado, resto de televisão e até móveis antigos. Nós somos a prefeitura de Rio Largo, mas a prefeita Maria Elisa não estava na cidade e ninguém quis gravar entrevista, mesmo reconhecendo o problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.